Música 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 Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! O que vocês querem ver? Quem está passando o momento? Vamos lá! So... O que é isso que eu sou? O que é isso? 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 Se você tivesse que escolher? fãi o bom O que é isso? O chefe de suas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto que é isso? Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada.